Música 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 Barra Kit Fenix Barra Kit Selby Ender Mage Ender Mage Ender Mage cara, o cara com o Ender e o Mage CARAAA MC-Guerra.com O maior e melhor safedor de Hunger Games Brasileiro do Brasil Isso mesmo, três sapatos e um besouro Não perca VACAAA Selby Como vai a tia? Como vai a vó? Cara, a minha vó anda muito bem Ela realmente está bem melhor do que ela estava antes Porque ela já saiu do sistema Do governo Ah, é diferente porque não é tão Editado Selby Ah, saquei Ai Ai Que susto Que susto Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vamo matar a gente, aqui é uma caverna Caverna, caverna Nossa, estava do meu lado, caverna Selby está escuro, Selby Eu sei que está escuro, mas sabe o que você faz? Não Não Você liga a sua Night Vision Liguei a Night Vision Eu também Porque ela não é verde que nem as Night Vision Eu peguei a dúvida dos militares Foi em cima de mim Não é você Atrás de você, Selby Atrás Exatamente debaixo de mim Aqui nos frontalhos, vem rápido Ai, peraí Tô sendo atacado por um esqueleto Tô sendo atacado por um esqueleto, Selby Calma, Selby Eu tô indo, Selby Bora Tá Eu não quero mais minha bota mesmo Eu não queria mesmo, né Eu não sei nem por que eu estava buscando Peraí Selby Vambora, Felipe Isso a gente está atrasado já, cara Para onde você foi? Eu tô indo pro fish, vem Qual são as suas coordenadas fish? É... Cento e trinta a duzentos Cento e trinta a duzentos Tá Eu estou... Estou logo... Logo a caminho Cento e trinta a duzentos Eu vou correr por cima das árvores Porque eu sou o Tarzan Eu vou voar por cima das árvores Porque eu sou o Fênix Olha ali o Selby, ó Selby, olha pra trás Não, não dá tempo, cara É um minuto Corre, Selby Caraca Hihihi Corre, corre, Selby Corre, Selby Um minuto, Selby Corre, corre Tem uma galinha Galinha, galinha, galinha Não, cara Você tá perdendo tempo Já matei e já consegui mais uma pena Eu tenho oito penas É uma pena que eu tenho oito penas Penas, ah Selby, quanto tempo falta? Menos de um minuto Aguarde o countdown Cão não Countdown It's the final countdown Tarararã 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 Tararã Tarararã Tarararã Vai spawnar, cara A força tá me dizendo Parça Tararã 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 Não acredito ter ninguém, Selbit Tem um cara Pega os itens, pega os itens Vai, Felipe, eu te protejo Calma aí, calma aí, vai Eu peguei uma bota de diamante Ah, ele tá batendo em mim Filha da mãe Ele tem uma espada de diamante, Selbit Cuidado, a lava Filha da mãe Filha da mãe Como é que eu morri? Caralho, eu morri Selbit, você morreu Eu apertei o botão errado sem querer Ai, ai, ai Nossa, essa, nossa Cara, que vergonha, apertei o botão errado sem querer, mano Que botão você apertou, do que? Eu já tirei minha espada Ai, meu Deus, pera aí Ai, ai, ô, ô Nossa, eu morri com todas as sopas, cara Fiquei triste agora, mas vai, vai Eu tô assistindo, vai O cara tá me perseguindo aqui Vem aqui em cima das sopas, ó Vai atirando as tigelas, vai pegando as sopas que estão no chão Nossa, o cara, o cara tá OP, hein O cara tá, ele tá dando uns combo Tá combando, tá combando Mas o cara é malandro, o cara é malandro Vai, vai isso, agora dá a volta e pega as coisas de diamante Eu vou dar uma olhada já no que que tem em cada baú É, eu preciso saber em qual baú eu vou Ah, pelo jeito o cara já pegou tudo, velho Ih, aqui Tem uma boa aberta, tem uma calça, vem correndo e pega Ai, ai, ai Ah, ah Nossa Ah, pera aí, pera aí, que ele tá Ele tá se meiaçando naquela rafa, tá ligado, Selvid? O banco tá aberto, tem uma calça, vem pegar Aqui, Vings, vem rápido Ah, o cara passou Ô, ô, caramba Selvid, você não sabe o que eu fiz, Selvid Que? Eu dropei uma espada Puta que pariu Like you, Selvid, like you Ó, mas ali, olha Ela tá aqui afastada, ela tá aqui afastada Dá pra pegar de volta Esse cara Deve tá muito chato pra ele, tá ligado? Esse combate Ó, ó, cuidado, ele vai pegar, ele vai pegar Passa ali e pega Ai, ai Calma E já pega a calça aqui no baú, ó Ai, filha da mãe Ah, caiu uma espada pra mim Mas é uma espada de pedra Esse cara, ele tá fechando o perímetro ali, você viu? Sim Ai, eu morri de maneira tão idiota O cara nem é tão bom, velho Eu morri de maneira muito idiota Então você é burro, Selvid Atira, isso Aí, carai Consegui pegar Aí quando você passa correndo aqui, pega a calça do baú Ó, eu vou abrir o baú aqui, você passa e pega Você vai... vai correndo e pega Filha da puta, pegou Pegou a calça? Não, ainda não Abriu, pegou Filha da mãe Não pegou ainda, não pegou ainda, pega Ô, ô, ô Filha da mãe esse cara Filha da mãe esse cara é Cara chato, mano Ele vai pegar, ele vai pegar Ai, ali, ali agora, agora que tá aberto Pega Ele, ele, ele pegou, ele pegou, ele pegou, ele pegou Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Caramba, cara Eu vou... agora ficou muito tenso, Selvid Eu vou correr que nem uma marica, tá bom? Perto do pintoral que ainda Tem? Tem, 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 tem Dá volta, dá volta Eu vou deixar o baú aberto pra você ver qual que é Ele tá parado, vai, aproveita agora, dá volta Qual baú? Abre o baú Ali, ali, ó Aberto Pega Filha da mãe, filha da mãe Fecha, fecha o baú Fechei Pra ele não saber Caramba, esse cara é muito chato Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou correr pra cá Ah, Selvid, você vai ver Maricazinca Maricazinca, Selvid Ele tá parado agora, aproveita agora Pera aí, eu vou sair voando por cima dele Aproveita agora que ele tá parado, ele tá ajeitando o inventário Corre Filha da mãe Ele tá full diamond, puta merda Aí, boa Boa Corre Caralho, isso foi lindo Peguei, peguei, peguei a porra do pintoral Caramba Filha da mãe Ele tá vindo atrás de mim? Não Não Ah, então tá Então eu vou botar o peitoral Ele tá full diamond, cara É, esse cara aí tá até com espada, né? Sim Não tem mais nada nos baús? Não Nossa, mano Esse cara tá muito apelativo Pera aí, Selvid Cantou espada, puta merda Que? Ele cantou a espada Ele espadou a encantada Não acredito que ele espadou a encantada, cara Selvid, eu não tenho muito o que fazer agora, né? É, você vai ter que ir pra cima dele Pera aí, deixa eu... Você tem balde? Não É, você poderia até calar nele Dropando os itens inúteis aqui só Tem alguém perto de mim? Ah, não É uma ovelha Tem alguém perto de mim? Tem um cara aqui Aaaah Filha da mãe Aaaah Filha da mãe, volta aqui, volta aqui, filha da mãe Vem cá Seu desgraçado Ele vai perder, ele vai perder Ai meu Deus Ele tá tensa Tá chegando o cara de a mãe por trás Toma cuidado, ele tá chegando Mas não tem nada por enquanto Pera, porra, deixa o cara do otário Ih, fudeu Atrás de ti, infeliz Acabou minhas sopas, mano Ca... Ooooooooooo Garoto Caramba, Selvid Minhas sopas do inventário da Hotbar ali tinham acabado Mal que a mãe se vem atrás de você, velho Ele tá indo ainda? Tá perseguindo seus traços Meus traços Nossa senhora, eu preciso repor a minha sopa, Selvid Eu tô quase na borda do mundo, Selvid Ele tá indo na sua direção, cara Puta merda Eu tô... Cara Aí, ele voltou agora Tá indo numa ovelha Ele tá transando com uma ovelha Agora ele saiu Tá junto com uma ovelha? Ufa, que bom Que bom que ele tá transando com uma ovelha, cara Dá tempo pra mim Agora ele tá andando Ele tá indo na sua direção Deixa eu pegar uma bússola pra ver certinho Meu Deus do céu, cara Foi uma batalha tensa Eu venci E o cara... O cara morreu Tem eu e mais... Usa essa ravina a seu favor Usa essa ravina Meu Deus Usa essa ravina Cuidado Atira ele da ravina Atira ele da ravina Calma aí que agora ficou tenso o negócio Puta, nossa Se você derrubar a ravina Ele morre Você acha? Acho que sim Por quê? Porque ele é alto Mas... Mas ele tem armadura É... Mas acho que nessa altura ele morre Mas assim E se ele não cair Se ele não morrer de altura Você cai com a pena E já mata ele É verdade Ou então Você pode... Ele tá mentindo Ele não vai te dar Tenho certeza Ou então você pode derrubar ele lá E descer com ele Depois quando ele descer Você sobe e fica atacando ele Quando ele estiver subindo Mas usa a ravina a seu favor Pera aí, o cara tá falando comigo Se eu mentir Negociação Os cois caramba Me explica aqui a sua história aí A gente luta e... Tira a calça E sai de perto Pera, voa aí Não, não, não Eu vou tentar empurrar ele Eu vou tentar empurrar ele Mas não voa Deixa pra voar nas emergências Caso ele te ataque Você... Você sai voando Isso Vamo lá Posso... Posso fazer Cuidado que ele vai querer te atacar Fica com a perna na mão Com a perna na mão? Com a pena Ah, tá Só de olho Manda, manda, desgraçado Sabia É, sabia Traidor Sabia Ah, babaca BBK Ah 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 Cara, que cara... Que cara sujo, né velho Ele atirou a calça Oh Pera aí que eu fiz uma coisa arriscada O que eu tô correndo? Vai correr, corre, corre ali Pera aí Hum Ele quer batalhar comigo agora? Mas ele tem uma espada encantada É Eita Ah Nããão Nãão Cara, filho da puta Filha da mãe Eu não tava preparado Cadê você? O cara falou Foi justo, Vênix Não foi nada Vamo lá, vamo lá Vamo terminar Qualca nome do cara é o Luan BR Vamo bater nele Filho da puta Traidor Termina, bate nesse cara Nesse desgraçado Estupra esse desgraçado Verece a morte Filha da mãe Pronto Desgraçado Vamo Selbit E a gente termina o vídeo por aqui né Selbit Infelizmente porque esse cara é um traidor desgraçado Ó Como o Selbit não dá pra ver ele Eu vou fingir que o Selbit é o seu ovelha aqui Exatamente Isso é o seu ovelha aqui ó Então Selbit, a ovelha marrom Tá bom Selbit Só tem uma ovelha marrom Tô te vendo, tô te vendo Oi Selbit Tudo bem cara Ó Pula pra minha esquerda Selbit Pera aí eu vou dar TP em você que eu não sei quantas ovelhas Tem duas ovelhas marrons aqui Ó Pula pra minha esquerda Selbit Vai conseguir Isso É a direita Mas tá ok Ó Selbit Para quieto Selbit Cara Eu tô nervoso cara Aí aí pronto Então Selbit Se o cara gostou o que ele faz Selbit Like favorito É isso E Espero que vocês tenham gostado E não esqueçam de ir no mc-guerra.com Pra jogar com a gente Pra jogar com a gente Tá na descrição aí A gente vai tá gravando lá Compra kit E isso Pra poder jogar a partida inteira cheia Com kits Tem o kit fênix, tem o kit Selbit Que são kits muito bons É isso aí E agora vai lá no canal do Selbit também Que tem mais vídeos de Hunger Games com ele lá Exatamente Isso aí Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo Falou Um beijo e até mais Falou Tchau Tchau Muito bom Tchau 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 Tchau